para ver mais vídeo no meu canal e antes de começar o vídeo deixa o like então já se inscreve no canal e aí galera eu troquei do Gegema aquela conta do Gegema foi trocada por essa mas pelo menos tem olha aí porque eu nem importo muito o personagem sabe já tá sabe agora olha essa esquina a esquina olha aí E aí E aí E aí E aí Agora bora fazer a carne de skin da hora, sabe? Tá braba dessa skin aqui. Tchau, tchau. Ai, não, gente. Gente, eu tô pra tirar 4 na ranqueada, beleza? Pra tirar 4. Bora, vai. Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.